Música Sou cadeirante desde que nasci, na verdade, eu nasci com problema na coluna, né, e daí desde então eu já venho usando a cadeira de rodas faz 26 anos. Eu levei um tiro com 16 anos e desde então estou nessa situação. Música A situação, ainda nova para a Cândida, parece ficar mais fácil com a ajuda do amigo que já sabe bem lidar com a vida de cadeirante. Depois de um período de aceitação, agora a Cândida se prepara para um novo desafio. Música A bola até nem parece que era estranha e o medo de se movimentar com a cadeira adaptada para o basquete ficou para trás. O que você está achando desse primeiro dia aqui jogando com o pessoal da CB? Nossa, maravilhoso. Muito bom, cheguei agora, não sabia nada. A equipe muito boa, todo mundo me ajudando, me recebeu maravilhosamente bem. Música Há um processo sim de autoaceitação, até perda da autoestima, né. Que o profissional de educação física vai trabalhar toda essa questão de resíduos musculares, porque você sempre acha um músculo que dá para fazer alguma coisa, né. Cândida recebeu carinho de todo o grupo, mas de Ismael, mais conhecido por Tininho, foi especial. Ele é como um capitão para a equipe, cuidadoso com todos, um incentivador. Assim como o esporte mudou a vida dele, Tininho quer que isso aconteça com outras pessoas. A gente se cobra um do outro, sempre existe uma cobrança para melhorar, né, para evoluir. E esse é o objetivo do esporte em si, incluir, mas também evoluir. Foi através do esporte que Tininho viajou para várias cidades brasileiras, conheceu ídolos e encontrou motivação para cursar a faculdade de educação física. Ele já está no quinto semestre. Daí abriu porta para a faculdade, para eventos, para competir em nível nacional, estadual, né, que é o que a gente almeja hoje em dia, né. Começou a surgir o glaucoma com 18 anos. Ele foi surgindo aos poucos, assim, né, discreto, e tudo que eu fazia, eu faço até hoje para parar ele, ele contorna e ele avança, né. Sidney tem 39 anos e aos 31 perdeu 100% da visão do olho direito e hoje tem apenas 6% de visão do olho esquerdo. Enquanto eu pude enxergar, eu trabalhava, né, era pedreiro, serviços gerais, esse tipo de coisa, fui motorista, tudo. E depois que chegou um ponto que eu não pude mais trabalhar, eu fiquei em casa por um ano e tanto, meio recluso, meio escondido. Foi então que Sidney descobriu o esporte. Hoje ele faz natação, judô, golbol e bike. Se você não preparar o profissional da educação física para atuar com a inclusão, através do esporte, através da educação física, através das atividades, a gente não consegue avançar.